Aconteceu um acidente e esse acidente eu recebi a notícia aqui, três horas da manhã. E aqui entrei no estresse até, vamos colocar aqui, até às sete horas da manhã. E aí às sete horas da manhã quando eu cheguei no hospital eu vi que a pessoa estava bem, que não aconteceu nada de tão grave. Agora eu relaxo, então eu vou entrar numa fase pós-estresse. Eu respiro. E nesse respirar eu posso ter sintomas. Então eu venho com às vezes uma dor de cabeça pós-estresse, uma dor de cabeça latejante. Eu venho com às vezes um sintoma de incômodos digestivos, uma diarreia. Ou eu passo mal, às vezes de alguma forma, que tem uma náusea, um vômito. Então eu posso ter N possibilidades a partir do momento que eu relaxo a situação. E quando eu relaxei eu vou ter um cansaço intenso.